Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans Tranquilo Manz E aí, estamos aqui com mais um vídeo do World of Warcraft Pro nosso canal, querido canalzinho E ó, eu vou trazer uma parada pra vocês aqui Que é muito foda, que o WoW faz de vez em quando É, que é essa questão aqui ó Localização, você aperta a tecla aí Localização de masmorras e raiz E você pode escolher aqui, é, masmorras Da caminhada temporal do Lich King, beleza? Meus queridos, é, são todas as masmorras e raiz da época do Lich King É, eu só espero que não caia uma cidadela aqui Porque se cair uma cidadela vai demorar 20 horas o vídeo Mas vamos clicar aqui É, o legal de fazer isso aqui Você vai ganhar essa insignia transtemporal Depois eu tenho que vir no site pra ver o que eu posso conseguir com ela Você ganha um goldinho e um pouquinho de experiência Vai ser muita coisa? Não vai É, eu tô quase level 108 Na verdade falta metade do level pra chegar no level 108 ainda Mas, é, já ajuda E é bom que a gente faz umas dungeons diferentes Do que eu tô acostumado a fazer Se eu colocar aqui masmorra específica Ou se eu colocar aqui no masmorra aleatória Que é o que me dá o bônus de XP Olha a diferença Esse aqui dá 80 mil E essa coisa dá 4.500 só É pouquinho, mas é bom que a gente se diverte É conteúdo antigo, mas é conteúdo novo É, vou dar um join aqui Vou dar umas porradas nesses bichos A gente vai tentar tankar pra esses malucos Vamos ver o que que dá É, tipo, ela nivela todo mundo mais ou menos pro level 80 E aí, healer Que os caras que tão fortão lá no Já tão level 110 Ele dá uma nivelada Isso é bom O ruim é que também pega os caras que tão level mais baixo Level 90 Levo, acabou de fazer level 80 Eles acabam joinando junto com a gente Pode ser que eles não consigam É, tankar ou curar No caso, tankar vai ser eu Então, tá com o pai É nóis Vou ficar aqui matando esses bichos até achar Falta todo mundo ainda Uma coisa que eu quero falar pra vocês A respeito da interface Os caras hoje estavam falando no Discord lá De um outro add-on Eu vou fazer um teste Pra ver se eu troco esse bartender aqui Pra poder ficar mais bonitinho pra vocês Mas o que vocês tão achando? Tá de boa esse modo stream? Ó, o bagulhão vai andar a ponte toda Tá legal isso aqui pra vocês verem as skills O que vocês acham que tá faltando na minha interface Pra poder facilitar a compreensão de vocês? Vocês que mano, galera Aqui é tudo nosso Olha o cara Olha essa montaria Mano, não tem nada disso, cara Que tristeza Aqui vai ter que dar um jump Nossa, essa aqui é old Mas é gold Eu sempre me fudo dando esses pulos Eu nunca acerto Já vamos começar a tankar as cobrites aqui Ó, vamos Vou agrar todo mundo aqui que se foda Vocês não querem Ó, o time não quer não Eu cliquei na skill e ele arrastou a habilidade ali Ai meu Deus, eu tô quase morto Me cura, healer Eu tenho que ficar usando a minha skill que dá shield Senão eu não consigo fazer isso aqui não Você vê que fica bem mais forte os bichos Um milhão de vezes mais fortes, né Não dá pra fazer pulo muito grande aqui não Olha lá, o healer não vem junto, ué Mas que loucura que é essa Me cura aí, queridão Vocês tão vendo que eu tô sempre usando o ignorar dor, né Basicamente as duas skills que pra mim são mais importantes pra você fazer um horror tank É você colocar o ignorar dor E focar os talentos da sua arma nele Porque aumenta mais o escudo que você vai gerar E essa é uma que regenera 30% de vida quando você mata alguém Que é o ímpeto de vitória Vale a pena porque tipo Se você tá numa parada aqui que agrou muito bicho Aí conforme eles vão morrendo Mesmo que você dê assistência nos bichos Você sempre pode Pode ativar o ignorar, tipo agora ó É o ímpeto de vitória, perdão Aí você pode ativar ele Já era, morreu, morreu Uma coisa legal de fazer essas caminhadas temporais aqui É que você pega esses Joia da vitória que dá 55 de poder Se você matar 4 boss São pelo menos 220 de poder Pra você upar sua arma artefato Que aí se você fazendo 2, 3 Você já consegue bastante pontos pra poder upar É bem da hora, mano É altamente recomendado Por mais que dê menos Ó, o Hunter agrou tudo Fodeu Fodeu Quando dá esse apitinho Quer dizer que eu tô na merda Aí tem que dar tempo de ativar o escudo Uma coisa que eu falei também em outros vídeos Na verdade eu acho que eu falei em outro vídeo Que eu joguei de guerreiro também É... Sempre que você puder Ativa essa skill aqui Assolador Que ela vai te ajudar a dar um dano em área Se você quiser se manter entre os top DPS No... No... Você pode colocar Às vezes até não pra dar muito dano Mas... Por ela pegar uma área muito grande Você consegue Agrar os mobs De acordo que ela vai circulando Vai batendo na galera Você consegue agrar mais bicho Era gostoso demais fazer isso aqui Eu tô upando um Orgen agora O Warlock E eu vou ter que passar por isso aqui Tudo de novo O bom é que eu sou DPS Eu vou ficar mais pra trás Eu vou deixar os cara Fazer o trabalho duro Os healers E os tanks me carregarem Se vocês tiverem Um... Um char mais ou menos No level 20 15, 20 aí Entra no Discord Me adiciona lá Pra gente poder upar junto Porque... Joinar de DPS Tá uma fucking Jossa, cara Não tá dando pra Joinar de DPS Direito Vou matar esse bichão aqui Eu nem tô olhando o mapa Nada Eu tô vendo os bichos Já tô dando Charge neles O que o negócio de guerreiro É descer a porrada mesmo Esse aqui tá ficando na frente Deixa eu diminuir um pouco Colocar esse aqui Aí, boa Nossa, o cara tá lá na pequena Tá vendo? Os caras ficam e ficam, velho Se você for um player desses Que fica na dungeon E não bate Ah lá, morreu É uma mula Ficou no poison Eu, se fosse o healer Eu não ressuscitava Porque eu sou ruim Eu sou desses O cara, além de terrificar Não tá dando dano No negócio Foda Eu ativo esse negócio de poder aqui Só pra eu não esquecer O meu medo é deixar de ativar Pra cá Pra cá Se eu não me engano O esquema é vir aqui E dar um jump Puxa os peixes É isso mesmo Faltou aquele levitate agora aqui Pra gente Caminhar sobre as águas A razão é ficar Lógico Of course Aí a gente já corta um caminhozinho Vamos batendo nos bichos aqui Enquanto o healer não chega Eu acho que eu consigo aguentar Pelo menos uns Uns pouquinho de porrada Até o healer chegar Justamente por causa Daquela skill Que eu falei pra vocês Só que o dedo Tem que tá na skill ali Você aperta Fez o barulhinho Você já aperta correndo Senão Mais um hit Você vai pro Belelé Dá pra pular aqui? Quero fazer um parkour A vontade de puxar o boss junto Mas eu não sei Se os caras vão conseguir Dar conta Aí os caras já Puxaram aqui Ush Pra você ver o nível da galera Todo mundo nivelado Mais ou menos pro level 80 Mais ou menos não Para o level 80 E é bom também Pra vocês fazerem um goldinho Ó Você ganhou um item desse aqui Já é 3 de gold Quanto que eu tô de gold? 4,900 Os caras estavam falando Que pra você pagar A mensalidade do No Direto no jogo Você compra o ticket Da blizzard Lá pra você poder Pagar a mensalidade Custa 190k Eu nunca tive Uma grana Eu acho que eu nunca tive Mais que 20k Na minha conta Eu sempre gasto Com as bobeiras Eu sou o gastador Cara Olha Esses bosses Eram muito da hora Murabi Já ativa aqui O poder do Artefato Ah é Era aqui mesmo O caminho Se você tá jogando De tank E não sabe O caminho Da dungeon Mano É só dar um Barra BG Perguntar pro povo Onde que é Ou então Você espera Que algum DPS Ou healer Vai sair agrando Tudo Você só tem que Se preocupar Em pegar os mobs Depois que eles Puxarem Esse Esse mamute Aqui Ele era bem complicado Se eu não me engano Ele dava hit kill Ou coisa bem Próxima disso Aí Quando você tá upando A primeira vez Que você não tem set Não tem nada Você chega nessa parte Aqui Você sofre um pouco Eu tô Seis minutos De exaustão Exaustão Deixa eu ver Tem xamã aqui Xamã Deve ser o Bloodlust Que ele ativou Bloodlust Olha só a porrada Que eu tomei Aí ó Ai Já era Vai Vai Para Eu não sei Que o cara Consiga me ressar Mano Eu tomei Uma O cara Que é Eu tomei Uma chifrada Não deu nem tempo De apertar a skill Foi tipo Os dois deram Dash em mim Assim ó Já me regamentaram Já era Morreu todo mundo Libertar o espírito Vamos voltar lá Acontece cara Esse tipo de coisa Acontece mais Do que vocês imaginam Ainda mais Se o healer Não tiver atento Tipo Ele podia ter colocado Eu não sei Depois vocês vê No replay da jogada Se ele colocou Um Um Aquela chuva Chuva curativa Na No chão lá Que as vezes Ele nem colocou Olha Ele anda por Sobre a água Que vacilão Eu vou tentar Dar um dash No peixe aqui Para poder acelerar Minha Ah não Já é aqui Uh Nossa velho Muito perto Boa Gostei Não tivemos Que caminhar Tanto Uh Mano Me cura aí Ops My bad Ah o Day Daystalker Daystalker É o healer Demoral Despertar Eu acho Que o Hunter Puxou os outros Bichos lá Tá vendo a porrada É forte Mano Vou puxar de um em um Aqui Porque né Tô afim de tomar Mais uma Daquela Agora Você stunou Né Fih Agora Ele veio Louco Para dar Uma chifrada E tomou Um stun Na cara Vou ativar Meus buffs Aqui Só para Levar Mais rápido Ó rapaz Amanhã Não dá Eu tenho que dar Grid Mata Tudo Toda arma Artefato Ela tem A skill Dela Galera Essa aqui É a fúria De Nefário 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 Nossa Aí Me cura Healer O cara Me deixou Na bad Ali O Nefário É o Asa da morte Se eu não me engano É o Asa da morte Eu tava com o caderno Aqui do lado Que eu tinha anotado O nome dele Eu tinha até falado No vídeo Ontem Nefário Nefário Tinha que ter A fotinho Dele No escudo Ia ser muito louco Acabou a DG Todo mundo já quitou Poxa Foi bem rápido Aqui tinha umas quests Pra gente fazer Tem umas pedras Aqui que a gente tem que pegar Aí vai Depois você entrega Lá no começo Da dungeon Mas é isso aí Meus queridos Deixa eu dar um Ctrl Shift J Aqui ó Se dá Ctrl Shift J Dentro de qualquer dungeon Você vai abrir essa tela Ou dungeon Ou masmorra Aí você pode ver Os equipes que dropam Dá um Ctrl Click A sombreira É bem legal Ela até que combina E o level dela Tá alto Até 799 779 Dá pra dropar Uma espadinha Caraca Que que é isso Fica parecendo O cara do Mortal Kombat Lá Baraca Bom É isso aí Manos Gulldara Gulldrak O nome da dungeon Eu chamo Gulldrak Aí se vocês tiverem Um pano aí Se depararem com essa dungeon Vocês vão lembrar Deu falando A hora que vocês tomarem Uma chifrada Daqueles rinocerontes Aí vocês vão ver Que da hora Beleza manos É isso aí O conteúdo desse vídeo É basicamente Eu queria mostrar Uma das dungeons Do Lich King E no meu Warrior Guerreiro Bonitão Na verdade Tá horrível Demais Nossa Tá muito feio Véi Tá muito feio Tadinho Só mais A última coisa Que eu vou mostrar Pra vocês Pra quem não conhece Principalmente No Legion Você tem As armas Artefatos Que eu falei Tipo Umas três vezes No vídeo já E são essas aqui Se você der um Ctrl Click Não Shift Click Aí ó Shift Click Ela aparece Ela aparece Os perks Que você consegue Colocar nela Aí você começa Nível 1 Conforme você vai Juntando o poder Poder de artefato Que é aqueles itens Que tava dando 55 Na dungeon ali Que eu tava executando Toda hora Eu usei todos já Aí você vai upando Isso aqui Quando upa Você vai lá E consegue colocar Mais um ponto Na habilidade Aí provavelmente Quando você chega Nessas aqui São as habilidades Mais fortes Os perks Mais fortes E aí o que que é o segredo Você tem que pegar E focar O que que você quer Fazer da vida Se você quer ser tanque Você já vai pegar Artefato de tanque E vai começar A upar ela Ou então Eu não testei isso ainda Mas se eu quiser Eu tenho outra aqui ó Se eu colocar essa aqui Do A Fúria de Odin Armíferas dos Valar Jaris É de outra spec Eu não posso usar Porque eu não tô com a spec Mas se eu equipar ela Vai ter outro conjunto De perks Aí quando você equipa Você vai e gasta O poder dos artefatos É só você ir juntando Eles na bag E aí você gasta tudo De uma vez Vai lá e upa a arma Eu não testei Porque eu tô upando Só o protection Beleza Então é isso aí manos Valeu Vamos ficar aqui Com essa vista bonitona Pra você ver ó A dungeon é do Link King Faz muito tempo Que saiu isso aqui E não é feio não Se você for olhar Se por mim Eu só daria uma melhoradinha No chão Um pouquinho na textura Das paredes E aí já tava Bala Beleza É isso aí Então hooligans vazando Aquele abraço Amanhã tamo de volta Com mais um vidinho de WoW Beleza Crã Qualquer coisa Deixa nos comentários Não esquece de se inscrever Se você não é inscrito Todo dia tá tendo conteúdo De Warcraft aí E vai lá participar No Discord com a gente Porque a gente troca Uma ideia o dia inteiro Praticamente A gente fala de De WoW A gente fala de outros jogos A gente fala de De equipamento De computador O que vocês quiserem falar A gente tá falando lá Beleza É isso aí Hooligans vazando Mais uma vez Aquele abraço En uh E aí Um 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 Obrigado.